Oh, 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 novinha transa vai ser diferente Tu vai fuder com os caras inteligentes Lá no Elipo os caras até te dar moral Mas no Rio de Janeiro tu só ganha pau Mas aqui em Belforro Show tu só ganha pau Só tu, só ganha pau Só tu, só ganha pau Mas no Rio de Janeiro tu só ganha pau Toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs de pau Toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs de pau Toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs, toma as fãs de pica Na pica, pica, tu vai sentar, vai ficar se acabar, ela vai se quebrar Se envolve, se envolve na pica, bandida, sua atrevida vai Pode vingar sem cuchara, pode vingar sem bobira Pode vingar sem cuchara, pode vingar sem bobira Novinha transa, vai ser diferente, tu vai fuder com os cara inteligente Lá no Elipo os caras até te dar moral Mas no Rio de Janeiro tu só ganha pau Mas aqui em Belforro show tu só ganha pau Mas no Rio de Janeiro tu só ganha pau Toma sua de pau Toma sua de pica Mas no Rio de Janeiro tu só ganha pau Mas no Rio de Janeiro tu só ganha pau A pica, pica tu vai sentar, vai quitar se acabar Ela vai se quebrar Se envolve, se envolve, se envolve na pica bandida sua atrevida Se envolve na pica bandida sua atrevida Se envolve na pica bandida sua atrevida Pode vir que é sem cutarra, pode vir que é sem bobira Pode vir que é sem cutarra, pode vir que é sem bobira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolve sabendo, nós só joga sem chuteira kehidro.com Se envolve, se envolve, se envolve em History Muito obrigado,Hez! Que pareça! Se envolve, se envolve, se envolve, se envolve, se envolve Obrigado.